Sr. A minha, essa eu vou pra lá e ver como é que fica, se eu ficar leve fica melhor, eu gosto de amarrar. E eu tenho ela de anime, então? A Hawker? Tenho. Eu quero ter tudo de anime. Não, se eu quiser dá pra montar o bag inteiro do multiplayer só de anime Eu tenho a Uzi de anime, M4 de anime, P90 de anime Eu pôr na Uzi pro Airzone, gente, moralmente Eu tentei, velho, mas depois que eu upei a MP7, MP5 também, talpada, eu desisti Nunca tentei, tipo, eu tinha ela no bag, mas nunca consegui utilizá-la, não sei se fica decente Não sei, brother, eu sei que você tá aqui, irmão, toma na cara, então Deixa o saco andar em cima de mim Caralho, o cara tá brabo Sério isso? Ah, me acertaram! Caralho, tá matando muito essa merda Sai fora Ah, mas que caralho, tem 20 mil pessoas aqui, mano, na caverna, caralho É o quê? Matamata? É Ah, vai tomando com todo mundo na caverna Mano, o range da C4 é muito absurdo, né? É, da M4 é, mano Eu acho que a próxima coisa que vou nerfar vai ser A M4 já deram um nerf nela Não, não é a M4, é a C4 Ah, tá Não, o range da C4 é absurdo mesmo Pendurado na escada, você tomou uma laça na cara Idiota Mano, eu tava descendo a escada, eu olhei pro lado, o cara puxou uma da Kimbo Pá, na cara O cara tá puto agora, porque morreu, eu tô tentando me matar Inimigo liderando, se apresse Eu tô dando C Nossa senhora, o respaldo dos caras não C, tem 3 ali Tem frente com a picape branca lá Ah, na picape, puta que pariu Não tem um cara aqui também não Aqui dentro da caverna Um árabe Você tá aqui que eu vi Ah, você não morre só, né Tomou 3 tiros no peito de Magno Tá o que? Vivaço Longe de tapete, né As coisas que eu mais odiava, né É, eu tomei a concussion também Foi do parceiro? Não, impossível Errei Nas costas Só assim pra você matar, né, árabe de merda Longe de tapete? Isso, loge de tapete É o mesmo árabe, roupa azul, né Isso, ele mesmo Morreu Idiota Ah, velho Mas de novo Mano, esse árabe eu mato ele e ele spawna do meu lado Tá usando aquela porcaria lá, certeza Não, não é possível, velho Nossa, que árabe retardado, velho Vai tomar teu cu Você que tá de cara? Aqui na caverna? Ah, não, você não tá na caverna Quebrou, então Você não vai roxar pra cima de mim, né Então, eu não sei Picape? Ah, tá, achei Nossa senhora Tem muita gente no C Levei um O recolha dessa merda tá uma maravilha Ah, filha da mãe Levei outro Tô sem bala Tem que carregar a cara, demora dois anos Árabe retardado Tá camperando a janela Morreu Nossa Soltei vante Claro que a gente tomou o controle Trocou de lado esse pá Não, não trocou não Morreu Ah Dava pra pegar um vetor de cardava Mas esse mané aí estragou minha vibe Aviso, vante sem combustível RPB pra reabastecer Vamos torcer pra não trocar de lado Trocou de lado Boa Eu já ia tacar dispersão do lado errado Ia ficar puto Boa Valeu Emocionado Tá correndo pra onde, parceiro? Vem rex Pega o árabe Pra deixar de ser retardado, moleque Morreu Ai ai Sintex em mim não Tem na caverna Três Três Beleza Boa Vou tentar chegar lá Tá no fundo Sentido C Sentido C? Isso Aí onde você entrou Só ele atirei Ah tá, vi um Morreu um Tem mais outro atirando Que eu não vejo aonde Ah, achei, achei Morreu Não, não morreu? Caralho Sempre vem, parceiro Isso Cabeça de moita Tira a cara Ai, meu Deus Cadê MP5 Aí quebrou Eu não mato Cadê MP5 de cara Ou de Aking Matei Ah não, era outro Era esse aqui As costas é nossa Ah, na loja de tapete Um árabe Morreu O dois também Nossa, trobo Respaw bagunçou Só assim Né? Tinha dois na loja E outro Nossa, velho Mano, não sei se a mira Eu tava tremendo muito Se eu caguei muito No tiro também Caguei, né? Certeza É mal Mas foi de pistola Eu dei retmark É um tiro só Aí ficou com Retmark negão Cagado Não, retmark Cacar O cara fica muito cagado E até engatilhar A próxima arma É fácil trocar E atirar Com a Dual Sim